A gente começa esse primeiro impacto interior desta terça-feira falando sobre um homem em situação de rua que foi assassinado a tiros em Araçatuba, foi nesta madrugada. Vamos acionar a nossa equipe que está espalhada aí por toda a nossa região. Somos os caçadores de informações. Joca Maluli tem os detalhes pra gente. Bom dia, Joca. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os nossos telespectadores que nos acompanham, né, no primeiro impacto interior, foi exatamente isso. Um homem em situação de rua foi morto durante a madrugada. Isso aconteceu ali nas primeiras horas da madrugada desta terça-feira, por volta de duas horas da manhã, quando esse homem morador em situação de rua foi morto. O pessoal ali da redondeza, do bairro onde aconteceu isso, que foi no Moarama, que fica na zona leste aqui de Araçatuba, chamaram a ambulância que chegou até o local e encontrou esse homem com pelo menos três tiros pelo corpo. O local exato de onde os três disparos atingiu não foi ainda identificado pela polícia, mas ele já estava caído ali na frente de uma casa, numa rua super tranquila, quando os policiais chegaram e já encontraram ele sem vida. Segundo as informações do boletim de ocorrência, esse homem tinha apenas 28 anos. Essa casa onde ele caiu ali, onde ele acabou sendo morto, é a casa de uma irmã dele, por parte de pai. Essa irmã disse que ele era morador de rua por opção e ele também era usuário de drogas. As informações que constam no boletim de ocorrência também demonstram que, em volta do corpo, tinha alguns projéteis de calibre não identificado e numa casa ao lado, uma faca, uma arma branca ali foi encontrada. Eu conversei com vizinhos ali do local, na casa exatamente onde ele caiu, no número 365, não tinha câmeras, mas nas casas ao lado as câmeras estavam viradas para outro ângulo, então não tem imagens exatas de como aconteceu esse crime. A polícia ainda vai investigar, foi registrado como homicídio. O corpo desse homem foi levado para o IML, para exame necroscópico, e vai ser depois liberado para os familiares. Então, assim, são essas informações que a gente apurou. Foi um caso que aconteceu na madrugada dessa terça-feira, num bairro super tranquilo da cidade, e agora vai ser investigado. Mas o que chama a atenção, né, Sandro, que a gente traz aqui todos os dias, é a quantidade enorme de pessoas, de jovens, né? Um homem com menos de 30 anos, que estava aí morando na rua, tinha familiares, segundo alguns vizinhos, ele ia nessa casa dessa irmã de vez em quando para pedir ajuda. E a gente não sabe se ele foi ali pedir ajuda, quando de repente alguém veio fazer algum acerto de contas, alguma coisa, e mais uma vida aí, né, que tinha vida longa pela frente, que foi perdida por alguma razão muito besta, na verdade, né? Ô, Joca, e a gente percebe que a casa não é uma casa de médio porte, né? Quer dizer, a droga está avançando para todos os cantos. Não é só as pessoas de baixa renda, que infelizmente a gente vê muitos casos de usuários de drogas. A droga está entrando em todas as casas, em todos os lares. Entra na família de baixa renda, de média renda, de alta, né? Tem gente da alta sociedade que, infelizmente, as pessoas estão sofrendo muito por conta do avanço das drogas. Tem famílias aí que colocam os seus parentes em clínicas para dependentes químicos, né? E muitas vezes eles fogem até por conta da abstinência, a vontade de consumir droga. A droga está acabando com a nossa sociedade, infelizmente. E é necessário uma aplicação ainda mais severa por parte da polícia, investimentos em segurança pública para prender o traficante e tratar as pessoas, infelizmente, que estão doentes por conta das drogas. Ô, Joca, só para a gente confirmar, não tem nenhum suspeito ainda desse crime. A gente está vendo que não é, é um bairro. Que é possível que tenha aí monitoramento, alguma casa, que tenha alguma câmera de segurança. Isso daí vai ser solicitado pela polícia para tentar chegar até essa pessoa, essas pessoas que fizeram isso com esse rapaz, porque ele pode ter sido seguido, como você disse. Ele pode ter ido até a casa da irmã aí para pedir ajuda, mas acabou não conseguindo. Ou estava lá e aí tenha tido essa desavença e pode ter sido alvejado por esses tiros. Há informações nesse sentido, Joca? Sim, a polícia ainda não identificou quem são os responsáveis ou o responsável pelo crime. Eu até conversei com vários vizinhos. Eu percebi que as pessoas estavam receosas, Sandro, de passar a informação. Com medo. Porque assusta, né? Aconteceu algo como o que aconteceu numa casa vizinha sua, por exemplo, todo mundo ficaria assustado. Então eu percebi que, por exemplo, uma vizinha da casa da esquerda, ela disse que ela estava dormindo e ela acordou por volta das quatro da manhã com o cachorro latindo muito, já no sentido do portão ali onde o homem tinha sido morto. Mas ela disse que ela não viu e tudo mais. Uma outra vizinha da casa, do lado direito dessa casa, disse que não viu nada, que não sabia de nada. Nós tentamos contato com a irmã que mora nessa residência. Ela também não atendeu, apesar de ter um veículo ali parado na garagem. Provavelmente estavam abalados ou, enfim, acompanhando o desfecho de tudo isso. Mas ainda não foi identificado o responsável ou os responsáveis, Sandro. É, com certeza. É um medo que as drogas causam. Muito obrigado, Joca, pelas informações.